Fala pessoal, beleza gente? Olha só, sou eu mesmo Pedro Luiz mais uma vez chegando aqui, já chegando muito bem aqui e mandando aquele abração forte para você e isso você mesmo e que acabou de chegar aí e está aí sempre prestigiando os meus vídeos no canal. Olha só, tá inscrito no canal? Valeu mesmo, não se inscreveu ainda? Se inscreva e fique fazendo parte aí do canal Caminho Certo. Eu trago aqui um modelo em 3D de uma casa super na hora, uma casa charmosa para um terreno aí de 5 metros de largura por 20 de fundo. Estou falando aqui da casa do Lucivaldo. O Lucivaldo foi, lembrando gente, olha só, antes de falar um pouquinho da casa, eu tenho na descrição do vídeo o meu contato de e-mail. Isso, contato de e-mail. Por que eu deixo lá? Vai que você quer transformar a sua planta em 3D, fazer igual o Lucivaldo. O Lucivaldo foi lá, pegou o e-mail, mandou um rascunho da planta dele e recebeu um retorno, que o e-mail automático, rapidamente você recebe um retorno. Por favor, leia o e-mail certinho lá, que no e-mail tem todos os detalhes do meu trabalho, tá? Tem até meu contato de WhatsApp para você ligar e falar comigo via WhatsApp e a gente combinar o serviço aí, ok? Tá lá, certinho lá. Esse terreno do Lucivaldo é o seguinte, tem 5 metros de frente, ok? Aqui nós começamos muito bem aqui com a frente, o Lucivaldo, olha só. O muro tem um detalhezinho arredondado aqui, com esse jardim ali, ó. Portão social, portão de garagem, telhado embutido, tá? O Lucivaldo vai fazer o seguinte, vamos virar aqui, eu quero que você me acompanhe, porque vai que você tem um terreno de 5 por 20 e quer se inspirar no modelozinho bacana, então eu tenho aqui, então você pode se inspirar no modelo do Lucivaldo, olha só. Sala no começo, garagem, ok? Escada na lateral direita ali, o modelo, Lucivaldo, eu botei um modelo de escada ali, é claro que são detalhes para você se inspirar, ok? É claro que, ah, não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. Beleza, isso aqui é só para você ter uma noção do modelo de escada. Então, aqui embaixo, o Lucivaldo vai fazer uma sala, um WC, um banheiro e um quarto, que mais para frente, esse quarto se torna um quarto de hóspede, um quarto de visita, ok? Depois do quarto, a cozinha ali no fundo, ó. No finalzinho lá, eu creio que está dando para ver aqui, ó, um espaço de lavanderia e saída para o quintalzinho no fundo, ok? Corredor lateral de aproximadamente aí seus 80 centímetros, ok? Para poder, só circulação. Porque mais para frente, com certeza, ele vai bater laje, porque ele quer fazer os dormitórios em cima. E aí já fica tudo certinho aqui, tá? Sem precisar depois, aquele transtorno e está mudando tudo embaixo, ele já faz, segundo ele já vai fazer, de acordo para que não tenha prejuízo. Então, nós temos ali no fundo uma cozinha grande, ok? De aproximadamente 3 por 4, com 12 metros quadrados por aí. Um quarto, que seria de 3 por 3, ou 3 por 3,5, um banheiro de 1,20 por 2,5, ok? E uma sala super grande aqui, para poder dar aquela escada certinha ali, precisa de um espaço legal, ok? Eu creio que 4 metros, dependendo do tamanho da escada, do modelo da escada, vai dar certinho ali. E uma garagem aqui na frente, de 3, porque ela pega esse corredor e mais 2 metros aqui, ó. 2 metros, 1,5 metros, então a garagem fica com 2,5 metros. Ok? Se você pegar 1,5 metros aqui, mais 1,5 metros aqui, são 2,5 metros. Então, divide certinho aqui, ó. Aqui vai dar tudo certo. Beleza? Esse é o desenho do Lucivaldo, tá? Se você tem um terreno assim, quer se inspirar no modelinho bacana, tá? E uma ótima ideia para você aí, ó. Quem sabe te ajuda aí, ok? Vamos mostrar um pouquinho da cozinha ali. Aqui, ok? Lá tem uma mesinha com 4 cadeiras, tem pia, tem geladeira, tem tudo ali, ó. Dá certinho para você se inspirar. Então, Lucivaldo, qualquer coisa me fala aí, tá? Que a gente já vai fazendo aí o modelo de cima, baseado nesse de baixo. E a gente combina aí, já manda para você aí, ó. Acerta lá, qualquer coisa fala comigo, a gente combina certinho para a gente fazer aí para você. Beleza? Que aí você já tem uma ideia completa de como fica o modelo em 3D por inteiro. Olha só, frente bacana, texturas bonita, ok? Só lembrando, gente, olha, não esqueça de dar um like no vídeo. Porque você vai assistindo o vídeo assim e acaba se empolgando e indo embora, tá? No final do vídeo, esquecendo de dar uma ativadazinha lá, deixar a sua marca lá, marcar aquela presença ali, dando um like no vídeo, ok? Beleza? Então, fechado, eu vou tomar um suco, ok? Ali, já volto já já no próximo vídeo. Trazendo mais um modelo bacana em 3D para você aí. Tchau! 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 Tchau!